Com vocês, a ursinha! Você está parecendo a ursinha, tá parecendo uma ursa, tatuada de ursas, a ursinha que tá parecendo a ursinha, mas gosta dessa porta, eu acho que eu tô ficando velha, é mesmo, mentira, tô, acho que eu tô, acho que nada, eu acho que eu tô ficando velha, ô meu Deus do céu, tá se enjeitando toda pra ir pra fazer harmonização facial, tô sabendo, harmonização facial, pigmentação labial, pigmentação labial, pigmentação labial, harmonização facial eu queria fazer, mas eu não sabia como é que é, tem que ter grana, tem que ter grana, né? Você é danadinha, né? Sem grana não vai, eu nem sei quanto é harmonização facial, mas eu acho que não é barato, não? Não? Não acho que não é barato, não? Quanto será? Chegão! Opa, escudo!